Na mangueira da fazenda do Lajeado Conheci o boi maiado, descaído como o que? Tempo de moço, quando eu era candeeiro Boi maiado era ligeiro E eu trabalhei com você Boi de carro, hoje velho rejeitado Seu cangote calejado Da canga que te prendeu Boi de carro, ainda eu sou teu companheiro Eu tô velho sem dinheiro Teu destino é igual ao meu Boi de carro, sem valia foi quebrado De puxar carro pesado Costume que os padrão faz Eu trabalhei trinta anos e tô cansado Do lugar foi desbaixado Diz que eu já não presto mais Boi de carro, seu olhar triste parado Ruminando já cansado Ruminando já cansado Com o desprezo do patrão Boi de carro Boi de carro, eu também tô ruminando Essa mágoa Vou levando Dos homens Com o desprezo do patrão Desprezo do patrão Foi negociado Pra matar no fim do mês Adeus maiado Meu sentimento é profundo Vou andando pelo mundo Esperando a minha vez Esperando a minha vez Amém